Glorificado seja o nome do Senhor Parece que quanto mais dificuldade, mais presença Quanto mais problema, mais graça Quanto mais escuridão, mais luz Quanto mais a coisa aperta, mais óleo sai É a impressão, nem impressão, é o que eu sinto É a realidade da igreja aqui nesta terra Eu sinto o Senhor comandando tudo e todas as coisas Guiando a nossa igreja, guiando os nossos passos Abra a sua palavra em João Capítulo 4 Nós vamos ler dos versículos 4 a 10 Aleluia Todos acharam E era-lhe necessário passar por Samaria Foi, pois, a uma cidade de Samaria Chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José E estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se Assim, junto da fonte E era isso quase a hora sexta Veio uma mulher de Samaria tirar água Disse-lhe, Jesus Dá-me de beber Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida Disse-lhe, pois, a mulher samaritana Como sendo tu judeu Me pedes de beber a mim Que sou mulher samaritana Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos Jesus respondeu e disse-lhe Se tu conheceras o dom de Deus E quem é o que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água Viva Deus, nós estamos aqui com o nosso coração aberto Com a nossa mente preparada, meu Pai Fala conosco agora Através da tua bendita Da tua santa Da tua poderosa Perfeita Palavra, Senhor Que possamos sair daqui diferentes Alimentados pelo Senhor Pai, salva nesta manhã Transforma nesta manhã Opera nesta manhã Em nome de Jesus Amém Sente-se Sente-se A minha oração para hoje Para este culto Para esta igreja É que o Espírito de Deus Venha operar nas nossas vidas Da mesma forma que ele operou No livro de Atos A minha oração para o Senhor A minha oração para o Senhor Nesta manhã É que enquanto eu prego a palavra Enquanto eu anuncio a palavra Que o Espírito de Deus Venha descer e nos encher É o que fala lá no livro de Atos É que enquanto a palavra era anunciada Pessoas eram cheias do Espírito Santo E a minha oração é de Deus E a minha oração é de que enquanto a palavra é anunciada neste dia Que você seja tocado Cheio do Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Deus Desça sobre esta casa Neste domingo Desça sobre esta casa Neste culto Encha as nossas vidas Toque nas nossas vidas Nos liberte Senhor Basta um toque do Senhor Basta um mover do Teu Espírito Para as coisas mudarem No nosso interior Toca Senhor em corações neste dia Toque em mentes neste dia Toque em almas neste dia Toque em espíritos neste dia Espírito de Deus Enquanto pregarmos a Tua palavra Desça Por favor Eu como pastor desta igreja Eu tenho um interesse muito grande Que cada um que está aqui Venha conhecer de verdade Jesus Cristo Ter um relacionamento Verdadeiro Com Cristo Eu tenho um interesse muito grande Que cada um de nós venhamos ser Cheios do Espírito Santo de Deus Que venha nascer dentro de você Este desejo espiritual De ser cheio Eu tenho um interesse muito grande Como pastor desta igreja De que você venha ser um adorador Que adore em espírito E em verdade Eu tenho um interesse muito grande Como pastor desta igreja Que você tenha um interesse no céu Na volta de Cristo Que a volta de Cristo Não venha te assustar Mas te trazer alegria Esperança Gozo Regocijo Eu tenho um interesse De pastorear uma igreja Nesta terra Que está interessado Nesta palavra Que fale a língua do céu Que adore o Senhor Que busque o Senhor E a minha oração É que algo venha acontecer Dentro de você hoje Para que você venha começar A querer falar com o Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Eu tenho um interesse Muito grande De que nós venhamos Ser noiva de Cristo Noiva De Jesus Cristo Presta atenção Jesus disse em João capítulo 3 Versículo 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna É inegável que Deus através de Cristo Manifestou o seu amor Para com a humanidade João capítulo 1 A Bíblia diz que O verbo se fez carne E habitou dentro de nós Este habitar é amor João capítulo 2 Ele restaura Uma festa De um casamento Aonde tinha perdido A água E ele transforma A água em vinho Isto é amor João capítulo 3 Ele tem um encontro Com Nicodemos E fala para Nicodemos Que ele precisa Nascer de novo Da água E do Espírito E fala para ele Eu não vim Para te condenar Porque sem o meu amor Você já está condenado Agora o meu pai Te amou de tal maneira Que ele me entregou Aqui estou na tua frente Por causa de você Isto é amor Eu quero dizer para você De que Deus te ama Aonde tem amor Tem relacionamento Aonde tem amor Tem relacionamento A Bíblia diz que A lei não permitia Um judeu e um samaritano Se comunicarem A lei não permitia A lei não permitia Um judeu e um samaritano Se relacionarem Terem uma amizade A lei não permitia Presta atenção Aonde a lei não entra Jesus entra Com o seu amor Aonde a lei não pode Jesus pode Com o seu amor Deixa eu falar para você Deus te ama 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 O amor de Deus salva O amor de Deus perdoa O amor de Deus cura O amor de Deus faz milagres O amor de Deus liberta O amor de Deus renova O amor de Deus opera Posso falar mais ainda? Deus ama te perdoar Deus ama salvar Deus ama libertar Deus ama operar Deus ama renovar Deus ama fazer milagres Deus ama abrir porta Deus ama fazer as coisas Em favor da sua igreja Só que hoje Eu percebo que A igreja de uma certa forma Está muito cheia de argumento Muito, muito dona da verdade Cada um com a sua linha Sempre armado Sempre com respostas preparadas Sempre agindo De uma maneira muito mais religiosa Do que salva Esta mulher Ela acreditava Na vinda do Messias Ela acreditava E muitas vezes estamos agindo Igual ela Sempre questionando a Cristo Quem está certo Judeus Judeus Ou samaritanos Quem que adora Da maneira correta Judeus Ou samaritanos E esta mulher Ela era uma mulher Religiosa Uma mulher que Sabia da lei Sabia das coisas E Jesus E Jesus estava lá E conversa com ela E a primeira resposta Dela É uma resposta Baseada na lei Um judeu Não pode Conversar Com um samaritano E aí Jesus Cristo Fala para ela O versículo Dez Se tu Conheceras O dom de Deus E quem é O que diz Jesus Diz a ela Se tu Conheceras Se você Prestar atenção Em quem está Diante De você Se você Abrir os teus olhos Espirituais Se você Olhar Para mim Se você Abrir A tua mente Eu Te dou Água Viva Eu Vou De encontro A tua Necessidade Eu Estou Aqui Na tua Frente Eu Estou Aqui Na tua Presença Eu Estou Aqui Nesta Casa Se você Resolver Abrir os teus Ouvidos Para minha Voz Você Sai daqui Diferente Se tu Conheceras Mas eu Insisto em dizer Que muitos De nós Igual Esta Mulher Perdemos Tempo Com conversas Paralelas Que não Leva a lugar Nenhum Conversas Religiosas Conversas Teológicas Que não Leva a lugar Nenhum Igual Esta Mulher Discutimos Liturgia Costume Roupa Muita Coisa Que não Leva a lugar Nenhum E Jesus Cristo Está Falando Hoje Para mim E para Você E eu Preciso Insistir Nisso Se tu Resolver Me Conhecer Se você Resolver Entrar Em um Relacionamento Comigo Eu tiro A religião E entro Com o meu Espírito Eu tiro A lei E entro Com o novo Concerto Eu tiro O pátio E coloco O santo Dos santos Você sabe O que Cristo Está dizendo Para nós Hoje Para você Falando Para você No teu Íntimo No teu Coração Eu estou Aqui Não escuta Na minha Voz Não Escuta A voz Do Espírito De Deus Falando Para você Eu estou Aqui Não é Para eu Te conhecer Eu já Conheço Eu sei O teu Passado Eu sei O teu Presente Eu sei O teu Futuro Igualzinho Ele sabia Dessa Mulher Ele não Foi lá Por causa Do passado Da mulher Ele foi lá Por causa Do presente Da mulher Esquece O teu Passado Ele está Falando Para você Se você Resolver Me conhecer Algo Acontece Dentro Da sua Vida Se você Resolver Se abrir Para mim Algo Acontece Dentro Da sua Vida Se tu Me Conhecer Se tu Me Conhecer Conhecer Muitas Vezes Nós fazemos Igual Esta Mulher Nós vamos Para uma Fonte Igual Ela foi Que a Fonte De Jacó A Fonte De Jacó Tinha Água Igreja Tem Água Louvor Tem Pregação Tem Água Tem Água Aqui Mas Da mesma Forma Que a Água De Jacó Não Era a Fonte Necessária Para um Relacionamento Com Cristo Deixa eu Falar Algo Para você Não Coloque As Tuas Expectativas Na Igreja No Pastor No Grupo De Louvor Na Minha Mensagem A Minha Mensagem Não Salva Ninguém A Fonte De Jacó Não Salva Ninguém A Minha Mensagem Só te Aponta Para o Caminho Para a Verdade Para a Vida Mas O Que Nós Precisamos É De um Verdadeiro Encontro Com Jesus Cristo Nós Precisamos Sair Desta Mentalidade De Que A Fonte De Jacó Salva Por Isso Que Muitos Entram Aqui E Não Ficam Porque Chegam Aqui Deus Eu Preciso De Algo Da Igreja Eu Preciso De Algo Do Pastor Eu Preciso De Algo Desta Fonte Eu Não Tenho Nada Para Oferecer A Única Coisa Que Eu Estou Fazendo Como João Batista Fez É Preparando O Caminho Para Você Ter Um Encontro Verdadeiro Com Cristo Igreja É Importante Ministério De Louvor É Importante Pastor É Importante Mensagem Pregada É Importante Mas Nada Disso Salva O Que Salva É O Cristo Que Está Aqui Dentro Que Eu Estou Apresentando A Vocês Nesta Manhã João Capítulo 17 Olha o Que Jesus Orou Versículo 3 E a Vida Eterna É Esta Que Conheçam A Ti Só Que Conheçam A Ti Só Por Único Deus Verdadeiro E a Jesus Cristo A Quem Eviaste Só 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 Posso Falar Uma Verdade Para Todos Nós Hoje Nós Conhecemos Muito Mais Igreja Do Que Cristo Hoje Nós Conhecemos Muito Mais Música Do Que Cristo Hoje Nós Conhecemos Muito Mais Ministério Do Que Cristo Hoje Nós Temos Todas As Fórmulas Para Fazer Algo Acontecer E Jesus Falou Que Conheçam A Ti Só E Como Nós Estamos Precisando De Um Encontro Sobrenatural Com Jesus Cristo Como Nós Estamos Precisando Carlos Nos Converter De Novo Não Foi Isso Que Você Falou Márcio Agora Pouco Como Nós Estamos Precisando Nos Entregar De Novo Porque Tem Muita Gente Que Sentir Já Não Sente Mais Tem Muita Gente Que Conversava Com O Pai Já Não Conversa Mais Tem Muita Gente Que Se Deleitava Na Presença Do Senhor E Já Não Se Deleita Mais Tem Muita Gente Que Achava Que Era Prazeroso Falar Com Senhor E Hoje É Um Peso Gigantesco E Eu Estou Pedindo Para o Senhor Converter O Teu Povo Mas Quando Eu Olho Para o Livro De Atos Quando Eu Olho Para os Evangelhos Quando Eu Olho Para as Cartas De Paulo É Necessário Ter Um Encontro Verdadeiro Com O Senhor Eu Acho Essa História Da Mulher Samaritana Uma Das Histórias Mais Marcantes Da Bíblia Porque Jesus Cristo Parou Sentou E Esperou E Eu Quero Que Você Acredite De Que Cristo Chegou Neste Lugar E Está Paradinho Te Esperando E Falando Você Precisa Me Conhecer Nesta Manhã E Da Mesma Forma Que Ele Encontrou Nicodemos Encontrou A Mulher Samaritana Encontrou Pedro Encontrou Paulo Eu Estou Pedindo Para o Senhor Descer Nesta Manhã Nesta Igreja E Ter Um Encontro Com Esta Casa Eu Estou Pedindo Para o Espírito Dele Descer E Tocar Corações Nesta Manhã Desce Senhor Eu Creio Que Hoje Ele Desce Eu Creio Que Hoje Ele Liberta Eu Creio Que Hoje Ele Salva Eu Creio Que Hoje Ele Renova Eu Creio Que Hoje Ele Opera Eu Creio Que Hoje Ele Faz Eu Estou Muito Mais Interessado No Descer Do Que Muitas Vezes No Ensinamento Eu Sei Que Hoje A Igreja Nós Vamos Muito Para o Lado Do Ensinamento E O Ensinamento É Importante Ensinamos As Características De Cristo Ensinamos Quem Cristo É Ensinamos Sobre Fruto Do Espírito Ensinamos Sobre Espírito Santo Ensinamos Sobre 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 Hoje Nós Estamos Ensinando Para Ser Cheio Hoje Nós Estamos Ensinando Para Conhecer Hoje Nós Estamos Ensinando Para De repente Receber Esse Toque E Eu Estou Pedindo Para o Senhor Fazer Ao Contrário Primeiro Enche Depois Ensina Primeiro Enche Depois Fala Primeiro Enche Depois Liberta Primeiro Enche Depois Renova E Estou Pedindo Para o Espírito De Deus Descer Neste Dia E Começar Tocar Nossa Livro De Atos Atos 19 Atos 19 Capítulo 2 Capítulo Versículo 1 Atos 19 Versículo 1 E Sucedeu Que Enquanto Apolo Estava Em Corinto Paulo Tendo Passado Por Todas As Regiões Superiores Chegou A Éfeso E Achando Ali Alguns Disse Eles Recebestes Vós Já O Espírito Santo Quando Crestes E Eles Disseram Nós Nem Ainda Ouvimos Que Haja Espírito Santo A Igreja De Hoje Diante De Uma Pergunta Dessa Faz Um Discipulado A Igreja De Hoje Diante De Uma Pergunta Dessa Vai Para Um Curso De Cinco Seis Dez Semanas Você Crê Crê Já recebeu o Espírito Nem sabia que tinha Espírito Santo Versículo Seis E Impondo-lhes Paulo As Mãos Veio Sobre Eles O Espírito Santo E Falavam Línguas E Profetizavam Versículo 10 Versículo 10 E Durou Isso Por Espaço De Dois Anos Receberam Aí Foram Aprender Sobre Espírito Santo Durante Dois Anos Será Será que Nós Cremos De que o Espírito Desce aqui Nesta manhã Você quer ser cheio do Espírito Santo Hoje Você quer mesmo Então levanta a sua mão Fala pra ele Espírito Santo Desce Mas fala mesmo Fala pra ele Espírito Santo Desce Espírito de Deus Desce Espírito de Deus Desce Sobre esta igreja Desce Sobre as nossas vidas Espírito de Deus Desce Espírito de Deus Desce 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 Espírito de Deus Desce 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 Espírito de Deus Desce Espírito de Deus Desce sobre esta igreja a tua palavra diz que enquanto nós anunciamos a palavra, o Espírito enche, quantas pessoas estão aqui dentro nesta manhã que não tem experiência com o Espírito de Deus desce Espírito de Deus desce Espírito de Deus nós precisamos do Senhor nesta manhã, Espírito de Deus nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, Espírito de Deus toca corações Espírito de Deus desce Espírito de Deus desce Espírito de Deus toca na alma toca no íntimo oh Espírito Santo de Deus desce desce eu quero te encorajar a você buscar o Espírito de Deus eu quero te encorajar a você ser cheio do Espírito de Deus eu quero te encorajar a você falar com o Espírito de Deus eu não posso achar de que a experiência do outro serve para mim eu não posso achar que o outro sendo cheio serve para mim presta atenção Pedro foi cheio lá no dia de Pentecoste mas Pedro ser cheio do Espírito não significa que automaticamente eu também sou cheio aquilo que Pedro comeu no seu café da manhã dois mil anos atrás não me alimenta hoje e existem pessoas aqui precisando sentir o toque do Espírito de Deus desce o Espírito Santo enche o Espírito Santo cura o Espírito Santo opera o Espírito Santo vem o Espírito Santo vem o Espírito Santo muito mais do que explicação nós estamos precisando de ter relacionamento e experiências com o Espírito Santo tem certas coisas na nossa vida que não tem como explicar precisamos viver não tem como explicar tem certas coisas que não dá para colocar no papel Carlos não dá para eu falar como é que acontece todos nós aqui nascemos de uma mulher sim ou não mas quem aqui consegue explicar o seu nascimento você sabe que você nasceu mas você não consegue explicar qual que foi o seu sentimento saindo da barriga e vindo para fora a ciência pode explicar mais ou menos um médico pode explicar mais ou menos mas ninguém tem como me explicar como que eu me senti o que que aconteceu com meu coração com meu espírito com a minha alma com meu corpo com a minha mente quando eu saí da minha mãe é uma experiência vivida minha mas que todos nós nos identificamos com ela por quê? porque ainda que eu vivi você também viveu então você acredita que eu nasci porque você também nasceu presta atenção tem certas coisas espirituais que nós podemos tentar explicar mas não tem como não tem como explicar um novo nascimento não tem como explicar o que é ser cheio do Espírito Santo não tem como explicar o que é falar em línguas não tem como explicar o que que é profetizar não tem como explicar o que que é uma cura o que que é um milagre se eu perguntar para o pastor Jeffrey pastor Jeffrey me explica como é que você profetiza ele não tem como explicar como é que cura não tem como explicar o que que é ser cheio do Espírito Santo alguns tentam ah é um arrepio não tem como explicar Jesus Cristo está querendo te dar um relacionamento sem explicação se você consegue colocar no papel e explicar exatamente o que está acontecendo com a tua vida você não está aberto para os mistérios de Deus ele está querendo se revelar para você mas sem te explicar no fenômeno que está acontecendo dentro de você eu quero fazer parte de uma igreja que vive o sobrenatural mas que não precisa da explicação como explicar como explicar a Ezequiel de que ele iria tirar um coração de pedra colocar um coração de cada e encher com o espírito dele como é que faz isso como que você explica estas coisas agora algo sobrenatural aconteceu na vida desta mulher durante a maior parte da conversa aliás 99% da conversa ela estava rebatendo a Cristo o que muitos de nós fazemos nós rebatemos a Cristo por causa da fonte de Jacó mas algo acontece na vida dela que não tem como a gente explicar vai lá para João capítulo 4 versículo 25 a mulher disse-lhe eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem quando ele vier nos anunciará tudo versículo 26 Jesus disse-lhe eu o sou eu que falo contigo algo acontece nasce na vida desta mulher com estas duas frases aqui ela nasce de novo aqui ela tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo eu o sou eu que falo contigo não tem como explicar o que que aconteceu com ela exatamente mas o que eu posso falar para você é de que ela aqui nasceu de novo a conversa aqui acabou o bate-papo com Cristo aqui acabou e ela não era mais a mesma quando Jesus abriu a boca e disse sou eu que estou aqui eu falo contigo eu não sei para quem que é mas você veio atrás de uma resposta de Deus e hoje Deus está falando para você eu falo contigo eu o sou e sou eu que falo contigo vou de encontro a sua necessidade hoje eu falo contigo eu falo contigo sou eu que falo contigo eu te trouxe aqui hoje para falar contigo entro na tua necessidade você está sentindo ele aqui sou eu que falo contigo oh aleluia o espírito de Deus toca na tua alma no teu espírito no teu coração entrega tudo porque sou eu que falo contigo eu falo contigo sou eu que estou nesta casa falando nesta manhã ali ele acabou com a confusão na cabeça da mulher tirou a religiosidade e colocou a graça tirou o questionamento e colocou a resposta e ali acabou o culto e aquela mulher foi transformada você já continuou lendo a história para ver o que aconteceu presta atenção ela ela teve uma mudança de coração de atitude de mensagem mudou tudo na vida dela por isso que eu não tenho como acreditar de que uma pessoa que tem um verdadeiro encontro com Cristo não é transformada a gente foca muito no fato dela ter largado o cântaro sim ela largou o cântaro é uma simbologia da vida velha dela antes ela procurava de Jacó agora ela encontrou Jesus a fonte foi instalada dentro dela ela não precisa mais de um cântaro mas existe algumas atitudes dela que vai além disso daí que mostra que ela produz um fruto digno de uma pessoa liberta pelo poder do evangelho ela larga o cântaro agora presta atenção ela vai para uma cidade chega para um grupo de homens e fala vinde e vede porque eu achei o Cristo você está entendendo antes ela ia buscar água agora ela oferece água a tua mensagem muda o teu propósito muda o teu andar muda e você fala daquilo que está cheio no teu coração uma hora que ela se encheu de Cristo ela não quis mais falar de Jacó de lei aonde que adora ser no Samaria ser em Jerusalém de quem eu sou judeu não pode falar comigo quer saber de uma coisa eu conheci a Cristo não pode ser eu sozinho eu vou atrás de um grupo de homens e vou trazê-los até Cristo agora Cristo é perfeito Cristo é perfeito para eu fechar eu quero abrir a tua mente muitas vezes a nossa mente é tão curtinha tão curtinha presta atenção Jesus sabia que o judeu não tinha entrado em Samaria preciso entrar em Samaria vou salvar essa mulher para não ter confusão eu nunca usar um choque eu vou me colocar dentro dessa mulher aí ela entra em Samaria tranquila existia por isso que tem que abrir a tua mente existia um interesse também em Samaria através da vida daquela mulher para de pensar só em você meu irmão nós somos a porta do evangelho aqui no Cape Deus te trouxe para cá porque existe um interesse no teu vizinho nos teus funcionários nos teus clientes seja lá em quem for que tiver na tua vida e você precisa começar a falar daquilo que está no teu coração o que você tem falado essa semana o que você tem falado para quantas pessoas você falou de Cristo essa semana você saiu correndo igual essa mulher encontrei Cristo posso profetizar algo sobre a sua vida Jesus te salva mas ele tem o interesse em salvar a tua casa também salvar a tua família salvar os teus salvar a terra onde você está meus irmãos eu estou batendo uns papos com o senhor muito doido ator porque a bíblia é doida eu eu falei Jesus lá em atos a bíblia diz que num sábado quase toda uma cidade parou para escutar Paulo pregar será que o teu espírito não se move de uma forma aqui em raianes aonde vem a parar quase toda raianes por causa do teu evangelho você pode se colocar de pé para